Olha isso aqui! Você tá pensando que isso aqui é craque? Craques em ré de 5 reais? No have no! Isso aqui, meu amigo, foi encontrar... Ah, se fosse crambly. Não é crambly, não. A pessoa sabe de coisa, né, rapaz? Apartamento de luxo na Zona Leste. Muito chique. Quem é que dizia que ia encontrar isso aqui? A polícia foi lá e encontrou, ó... Primeiro, pra começar essa balancinha de precisão. Olha como é que era feita a embalagem aí, ó. Meu amigo, aí só tem droga de gente rico, viu? Skank, a super maconha... Chega o cara a lambe os beijos, né? Rachixe e êxtase. São drogas sintéticas de alto valor. Só um grama, um grama de skank é 150 reais. Tá mais caro do que a púba, do que a cocaína. E um comprimido de êxtase é 50 reais. Apartamento de luxo. Não é pobre, não. Aqui é gente alta. É gente grande, ó. Ah, o apartamento era um depósito. Milhões aqui, nego velho. Aqui tem dinheiro. Você imagina um grama, um grama de skank ou maconha cara, rapaz. Será que é aguada com ouro ou o quê? Ou maconha cara. Mas diz que o cara fuma ela de manhã e passa duas semanas vendo só coisa... Viajando. Ô, lomba pesada, bateu, né, rapaz? E esse êxtase é o comprimidinho. O pessoal chama também de LSD. Lindos sonhos delirantes. LSD. Diz que o caba, ele fica viajando, ele vai lá onde está o Biden, lá nos Estados Unidos, vai para a Índia, para todo lugar. Ô, viagem, medonha, mostra aí. Mais uma vez o trabalho dos policiais é a equipe que faz a DEPRE combatendo o tráfico de drogas em nossa capital. Trabalho dia a dia não cessa e mais um trabalho justamente do que diz respeito a combate a droga sintética. Já tinha uma investigação, a gente já tem uma investigação em andamento e hoje a gente conseguiu prender um rapaz de 24 anos que estava comercializando drogas em um condomínio na Zona Leste e um estabelecimento comercial que ele possui na Avenida Joaquim Nelson, no bairro de Senhor Arquivirge. A gente conseguiu prender esse material com ele e possivelmente ele já tinha repassado mais droga para frente porque a gente encontrou muita embalagem que indica que tinha uma maior quantidade no apartamento e as informações eram que realmente o movimento lá nesse apartamento era grande, certo? A gente não conseguiu prender uma grande quantidade, mas você vê aí que é bem diversificado, né? Com drogas sintéticas e semisintéticas. O skunk, ele vai variar da qualidade, certo? Ele pode chegar até a 150 reais a grama. Aí depende da qualidade do produto. Depende da qualidade do produto. Se tem os de menor qualidade, os de maior qualidade. Então são drogas geralmente comercializadas para o pessoal de alta renda, para os usuários de alto padrão financeiro. Desde 2020, temos feito várias prisões de pessoas vendendo, principalmente drogas sintéticas, né? Como o delegado Nilton estava informando aqui. São drogas que geralmente o pessoal de poder aquisitivo maior é que utilizam essas drogas. Então a gente está tentando chegar em locais onde antigamente a polícia não chegava. São prisões em condomínios fechados, apartamentos, condomínios de casas na Zona Leste, né? E que a gente tinha informações de que essas pessoas estariam comercializando. Uma grama do skunk, uma porção dessa aqui, pode gerar em torno de 3, 4 gramas. Uma grama em torno de 150 reais. Aí dá para você tirar uma análise realmente do que está acontecendo no meio do tráfico aí para essas pessoas. Mas felizmente a polícia mais uma vez conseguiu chegar no local, botar as mãos na droga e, claro, prender o traficante.